E atenção, vai ser enterrada hoje o corpo da idosa morta a facadas na Vila Brasília em Aparecida de Goiânia. O marido dela é o principal suspeito do crime. A Mônica Novaes vai trazer mais detalhes pra você agora na tela do Balanço. Maria Correia Belo, de 71 anos, foi encontrada morta dentro do quarto por um dos filhos. Ele mora num barracão no mesmo lote em que fica a casa da idosa na Vila Brasília em Aparecida de Goiânia. De acordo com o relato de parentes, o filho teria levantado bem cedo no domingo pra fazer o café e teria estranhado não ver nenhuma movimentação dos pais pela casa. Aí então ele foi até o quarto do casal e teria encontrado a mãe caída no chão com golpes de facadas e uma cadeira caída sobre ela. Maria era costureira bastante conhecida pelos vizinhos da Vila Brasília, bairro onde morou por mais de 30 anos. De acordo com informações preliminares, o principal suspeito é o marido dela, Antônio Clemente, de 77 anos, e com quem Maria viveu por 54 anos e teve cinco filhos.